Seja bem-vindo ao nosso canal Venho para Mas esta notícia que chega da atriz e modelo Andressa Uraz, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Tiago Lopes, 38 anos, marido de Andressa Uraz, 35 anos, afirma que a ex-modelo está internada há duas semanas na ala psiquiátrica de um hospital. Ele fez o relato em vídeo publicado em seu canal do YouTube, o Canal do Maridão. Segundo Tiago, o motivo da internação é um delírio psicótico místico. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade, explicou. Ele conta que a ex-modelo teria colocado a vida do filho de nove meses em risco ao dizer querer, oferecê-lo em sacrifício. O episódio teria acontecido no sábado, dia 29 de outubro. O SAMU e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul teriam sido acionados para socorrê-la. Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac, personagem bíblico, que, eu, oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção, afirmou. No vídeo, Tiago diz que a ex-modelo ainda não tem diagnóstico, nem previsão de alta, e está sendo medicada. Ele também afirma que pedirá o divórcio e a guarda do filho. Não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Com o borderline já era difícil. Agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável o relacionamento social da Andressa. Imagine um casamento, disse, citando o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline revelado pela influenciadora no início do ano. Estranho, gente, o que vocês acham desta atitude do marido da Andressa? Deixe nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.